Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e se tu é a primeira vez que tá me vendo, seja bem-vindo aqui, mano, tem muito conteúdo de react, de jogo e esgaralha 4. Primeiramente, eu tenho que dizer que hoje a gente vai fazer o react, é o react, né, do rap do Asa do Black Clover. Eu vou ser Rei Mago. Mano, eu curto a Fu, eu não esperava que eles iam fazer o anime Black Clover, se não me engano são Asta e o outro que eu esqueci o nome são irmãos, eles foram meio que adotados no anime, mas enfim, eu curto a Fu e o 7 Minutos fez, mano, é tipo, eles tão lendo a minha mente, mano, eles tão lendo a minha mente. Mas enfim, sem mais enrolação, galera, o 7 Minutos tá comemorando ainda o especial 7 milhões e eles do nada agora fizeram 8 milhões, mano, já vai virar o especial 8 milhões, então. Então deixa muito o teu like, se inscreve no canal e vamos pra mais um react, né? Bom, galera, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um react hoje do rap do Asa do Black Clover, Eu Vou Ser Rei Mago. Vocês me perdoem, hoje eu atrasei, tipo, muito, porque eu vou contar a história trágica pra vocês aqui antes de começar, eu juro que vai ser rápido. Mano, eu peguei uma chuva, eu não trouxe guarda-chuva, aí eu me molhei, coisa boa, gente, coisa boa, mas enfim, vamos desestressar, fazer esse react aqui enquanto rola uma balada aqui atrás. Enfim, peço mais uma vez, a gente tá chegando aos 12 mil inscritos, então dá aquela força aí, não custa nada, é de graça e vamos reagir a Eu Quero Ser Rei Mago. Aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Era uma vez, trevas que cobriam o mundo todo Ouçam vocês, vou cantar a canção de um mago poderoso Que lutou contra um demônio e se tornou uma lenda até os dias de hoje Ele iluminou a terra e nós cantamos sobre toda a saúde em quem salvou o mundo da noite E o demônio derrotado E esse herói não foi barulho E o herói foi coroado Como um lenda e o rei mago E esse título foi passando de um mago poderoso para um mago poderoso Que de repente pra crevizas pelo reino todo se tornou rei mago, virou um sonho Lembre-se dessas crianças que matou fim pra cumprir suas promessas Lembre-se dessas crianças Porque eu sou uma delas Caralho, velho Eu vou ser o rei mago Mesmo sendo pobre não tem dúvida Não me importo se tiver que arrisar Tenho que cumprir essa promessa Porque eu vou ser o rei mago Treino o teu limite e isso é todo Essa motivação me diz quem mais ter E mesmo o que eu não conseguia fazer é má Eu vou ser o rei mago Rei mago, eu sou o rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago, eu sou o rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago, eu sou o rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago Trasta do reino clover Quem diria que um dia no nosso mundo nasceria Essa que não poderia fazer maria E ser o rei mago, seu sonho seria Pode dizer que é impossível Deixar que diz que eu não consigo Só que eu nunca dei ouvido É que eu tenho sonho e sei o porquê eu tô vivo Eu ainda sou pequeno e imaturo Mas não use me subestimar destino Você vai ver só Mesmo que leve um, dois, dez ou seis anos Se eu tinha que me esforço até não tá aguentando Cada reino vai ouvir minha voz por causa da criança Que em questão daquela é que já haverá um assumido por nós Sem magia Mas cuidado com a minha voz Só que o meu primório é um tempo de cinco folhas E ele não sabe o significado Pois ele é lendário e eu sou o rei Três folhas é esperando Quatro folhas vão agora Mas cinco folhas é um demônio Com uma espada gigante na louca Meu nome é meu melhor amigo Mas também é meu rival E não esquece do que a gente prometeu Hoje nós vai ser o rei mago Você ou eu Vou provar pro mundo todo Mesmo sendo o alvo e pobre Você ainda pode conseguir Minha magia é não desistir Eu vou ser o rei mago Mesmo sendo pobre não tem dúvida Não me importo se tiver que arrisar Tenho que cumprir essa promessa Porque eu vou ser o rei mago Treinar teu limite e isso é todo Essa motivação me diz quem mais tem E mesmo que eu não consiga fazer Eu vou ser o rei mago Sou rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago Sou rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago Sou rei mago Eu vou ser o rei mago Rei mago Nerd hits galera Caralho velho Que que foi isso Que rap Eu vou ser o rei mago Esse é o rap do Aça Do Black Glover Quem não sabe a história Para ele e o Yuno Eles o Yuno é tipo Pegou o trevo de três folhas Lendário lá e não sei o que E ele pegou de cinco folhas Quer dizer que é o Demônio Enfim gente É fora bagaiar esse anime Eu recomendo E mas dando um feedback do rap Cara eu adorei Eu acho que foi o primeiro Posta Óbvio gente calma aí Eu vou falar besteira Mas é uma besteira justificável Eu É o primeiro rap Do Black Glover Que eu vejo Que eu escuto E eu amei Então Pode ter outros melhores Não sei gente Mas eu amei esse aqui Eu não tinha visto ainda Enfim Cara É foda Vagaraio Já tá na minha playlist Mano É sério Já tá na minha playlist Principalmente no Spotify Que os caras liberam lá Fica a dica Enfim Deixa o teu like Se inscreve no canal Se vocês ainda não são inscritos A gente tá rumo aos 12 mil E desculpa essa cara aqui O atraso Pra postar hoje Então deixa o teu like Valeu Falou E fui